Vamos pra Caetés, é? Abreu e Lima? Lá em Caetés 1, em Abreu e Lima, os moradores da Rua 102 estão com medo de sair de casa, principalmente à noite. É que a rua tem pouca iluminação. E ainda por cima tem um terreno abandonado, que tá com mato alto. Aí os ladrões aproveitam, se escondem ali, e quando o povo passa, sai do meio do mato. É um assalto! E ainda por cima, além dos ladrões, ainda tem rato, escorpião, tudo que é bicho. Uma mulher quase foi picada por uma cobra. Reportagem completa, vejam aqui. Na Rua 102, em Caetés 1, Abreu e Lima, um terreno abandonado vem tirando o sossego dos moradores. Segundo a população, o proprietário não aparece há anos. E o espaço cheio de mato vira esconderijo para criminosos assim que escurece, com a falta de iluminação. Érica mal sai de casa à noite, com medo. Eu mal saio de casa, e quando eu saio, porque eu vou pra igreja, eu saio contando os minutos pra voltar por conta da insegurança, né? O breu, que é muito grande, falta de iluminação, junto com o terreno, o matagal, que vira ponto de drogas, consumo de drogas. E eu morro de medo, porque se acontecer algo comigo, se vier um assalto, um estrupo, qualquer coisa desse tipo, ninguém vai ver, porque é todo mundo nas suas casas por medo. Para amenizar o problema, os moradores se juntam para limpar o terreno. Mesmo assim, o matagal cresce rápido e logo aparecem muitos insetos. Marcos já chegou até a matar uma cobra. A cobra vinha passando na frente dela, ela me mostrou, por sorte nossa, tinha uma pedra no chão. Foi com essa pedra que eu cheguei a matar o animal. E por pouco não mordeu a moça. E constantemente é isso, acontece aqui. Problema de inseto, problema de ambiente também por causa dos matos, né? E a gente fica sem saber o que fazer. Com a iluminação insuficiente, Cicero resolveu arriscar a vida para colocar uma lâmpada em um trecho da rua que estava muito escuro. Mas ele acabou levando uma queda. Eu resolvi comprar uma lâmpada sem ter condições, porque eu tenho problema físico, subi no posto. Ao subir no posto, me faltou força nos braços e na perna cair. Ana já teve alguns itens roubados de dentro da casa dela. A doméstica mora há 20 anos na rua e disse que o local nunca foi tão perigoso como estar. Levaram carro de mão, levaram material de construção do meu esposo, já levaram lâmpada, uma simples lâmpada, já levaram. Meu vizinho já foi roubada a roupa, já foi levado saia, coisa simples. A gente corre aqui risco de muita coisa. Eu peço às autoridades que olhem para nós, porque nós pagamos nossos impostos, porque aqui nós somos esquecidos. A Prefeitura de Abreu e Lima garantiu que dentro de cinco dias, as lâmpadas queimadas na rua 102, no bairro de Caetés 1, vão ser trocadas. Com relação ao terreno abandonado, a queixa deve ser feita pelos moradores direto na Secretaria de Planejamento para que o proprietário seja notificado. A Prefeitura afirmou ainda que não pode promover nenhum tipo de ação ou intervenção em área privada, que é o caso do terreno que está abandonado lá e servindo de coito para os ladrões. A Prefeitura de Abreu e Lima, que é o caso do terreno que está abandonado lá e servindo de coito para que o proprietário seja notificado. Obrigado.